É fofa, 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 ela me prestou 20 reais, muito fofa, gente, 20, obrigado, põe a cadeira pra mim aqui, ó Ariadna, fica aqui, você vai tirar foto com a galera, pra você descansar um pouquinho pra nossa entrevista, eu vou falar nossa programação Dia 18 tem especial Rihanna com a top Rafaela, mais o Rodrigo do BBB também, aqui dia 18 Dia 25, especial Cornetis Way, Lady Gaga com Alexa Twister e Luísa Papa Dia 8, Alex Club comemora o aniversário do site disponível com o DJ Filipe Li, da nossa maravilhosa Dani Colt E dia 15, Alex Club, JLo On The Floor com Alexa Twister e DJ Breno Barreto Posso sentar aqui, vamos conversar? Feito! Em nome da Alex Club, a gente passou no Carrefour, trouxe um pão de linguiça pra você Pode comer Vem mais perto, gata, vamos começar Que perfume gostoso, tudo bom? É bom, né, você tá usando? Fala boa noite pra minha plateia linda Boa noite, galera Boa noite, Brasília Eu tô lembrando, a gente não tá no Projac, no Rio? Ariadna, o que o povo quer saber... Tem que cruzar minha perna? O que o povo quer saber... Quem são os dois meninos? Oh, segurança? Não, eu estou improvisado aqui, super profissionais e... De grande ajuda Mas a gente aqui quer te pegar, que eu tô sabendo Ariadna, qual o momento da sua vida Você decidiu que ia sair, Ariadna? Qual foi o clique? Ah, quando eu olho no espelho... Existe uma mulher em mim, entende? Olha, tem uma menina assim... Meu futuro, cara! Eu, quando eu olho no espelho, eu penso... Puta que pariu Ariadna, a gente vai soltar uns vídeos É nesse telão, né? Olha pra trás, por favor A gente vai comentar sobre a vida alheia, né? A gente não tem o que fazer Pode soltar o primeiro vídeo Eu acho que vai dar retrospectiva Com os melhores momentos Esses dois vão ficar aqui mesmo, né? Tá desviando minha atenção Mas enquanto os vídeos... Eu sou a Ariadna Sou moradora de Rio Alenco Sou casadereira Sendo próprio Vem na casa das minhas clientes Eu deixo umas louras Quentes Muito Muito Quando ela chega, ela para o lugar Gosto muito de peito na boca Vai sozinha Gosto de escutar muito música alta Falar junto do coração A gente se atrapalha Injustiça comigo É que agora A gente nessa aqui viram tudo Vocês não viram nada É... Eu não vi nada Só vi uns pontos coloridos Ariadna Conta um pouquinho Eu assisti Você ficou muito emocionada Quando viu seu pai Na plateia? Então Fiquei emocionada sim Porque a minha mãe devido por... Era a religião rural Depois de comparecer E meu pai com o terceiro Estava ausente também A minha mãe Então é importante pra mim Ele tratar de circular assim Vamos falar mais um... Mais um vídeo Ah, tá gostoso Daqui a pouco vai passar a novela O sensato coração No talão Mas esses dois Vão continuar aqui É isso Tô cheio Tô cheio Tu Corre 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 Volre Segura Estou empolgando Chora Não, pode Não né, olha Oh, isso é só. Esse foi o tombo da Paulinha. Ela caiu ontem e causou o teimoto no Japão. Causou o teimoto no Japão. O que foi esse tombo? Eu não assisti porque eu tava sendo enxuca na época. Então, esse tombo dela, da Jaqueline, foi muito engraçado. Eu fiquei igual retardada rindo. A prova de comenda eu fiquei rindo no canto. Fiquei rindo muito. Acho que ninguém que eu perdi hoje veio rir com uma palhada. Então, você tá lindo das graças alheias. Você sabe que passiva que dá, sem fazer o cheque, sabe o cu que tem, né? Mais um vídeo. É o pensamento do dia. Passiva que dá, sem fazer a chuca, sabe o cu que tem. Só tá mais um vídeo. Esses dois tão militando. Eu tô acompanhando. Ah, foda-se. Tá rindo, né? Biquinho, bicicaculado, biquinho. Biquinho, Rodrigo. Capa da cara. Quem acha que tem alguém Enrustido ainda Dentro da casa, bate palma E quem acha que esse alguém Começa com R, bate palma Eu admiro a Ariadna Porque ela sumiu Quando uns pegam mulher pra falar que é homem E a Ariadna sumiu, meu amor Quer comentar em ritmo de mulher É uma vontade que eles tinham Olha, eu preciso não comentar Porque ela vai ser processada Eu acho Que a Diana é hétero E eu sou o Michael Jackson Mais um vídeo Aqui, padre, esses dois Então Que ela é uma paz E aí É o caso de amor com o coqueiro Você, Ariadna Eu já me envolvi com uma salmamaia chorona Você já se envolveu com um IP Com uma hora do desespero Uma bananeira Conta pouco Não, prefiro me dar com medo Isso é uma loba Ariadna, eu tenho que fazer o merchan Segura pra mim a camiseta Mostra pra minha plateia Eu vou falar primeiro A Let's Club Com a estilo H Eu sou uma Let's Camiseta Top na barada, é isso? E tá venda no estilo No shopping em Taguatinga E Hangar 5 Quem compra a camiseta aqui Escolhe um dia pra entrar vir pra nossa festa cop Tá bom? Então o senhor Camisetas Pode dar pra mim Let's Club Com a estilo H Olha Eu queria dar com todos vocês O mais especial Eu vou dar pra Assim, eu queria dar pro estreia Pro ciclo, né? Mas eu vou dar pra uma pessoa Que hoje tava ali na porta do hotel Me levaram um presente Com um carinho Estava no aeroporto E ele Ele merece Ele merece Ele merece Ele merece Ele merece